e o primeiro jogo surgiu de uma sequência de erros inacreditáveis que deram muito certo inicialmente era para ser resident evil 4 mas ficou tão diferente de resident evil 4 que virou outro jogo no desenvolvimento em paralelo com outro sucesso onimusha o jogo pegou alguns bugs de onimusha e colocou nesse jogo e também deu muito certo resultado quando ele foi lançado o jogo virou referência e ainda inspirou vários outros jogos que fizeram muito sucesso até muito mais que o próprio devil may cry com o sucesso avassalador do primeiro game teve que ter uma sequência evidente mas a sequência não foi nada boa primeiro que o time era totalmente diferente inclusive seu diretor que pegou uma bucha até mesmo o primeiro diretor ninguém sabe direito quem foi é um segredo até hoje o jogo prometia muitas coisas ser muito maior muito mais épico e ele foi muito maior muito maior com um mapa gigantesco cheio de nada em que você andava por lugares vastos sem nada o jogo foi uma decepção de crítica de público em vendas e tava pegando a gente perder essa franquia mas aí vem o jogo que a gente vai falar hoje devil may cry 3 que tinha obrigação de resgatar o verdadeiro dante lá do primeiro game vocês estão vendo aqui que tem duas versões na minha mão né a primeira versão essa aqui e a special edition mais completa você sabe o que tem de diferente nessas duas versões a gente vai falar isso no vídeo de hoje e muito mais como é que foi o desenvolvimento do jogo como é que o diretor teve que se redimir afinal ele também foi diretor do segundo jogo no vídeo de hoje nós vamos saber o desenvolvimento de devil may cry 3 o jogo que tinha obrigação de resgatar a franquia e que para muita gente é o melhor jogo da saga mais uma coisa ninguém discute é o melhor deve o may cry de playstation 2 então tá na hora vamos começar bora uma carreira em jogo e após uma morna recepção dada ao segundo jogo da saga de dante a capcom sabia que que precisava trazer devil may cry de volta às suas origens entregando aos jogadores do próximo game da saga algo que fosse do nível esperado assim o diretor do segundo jogo hideaki itsuno que havia sido um tanto entre aspas queimado no mundo dos games por conta do estado em que o game saiu se dirigiu aos executivos da capcom pedindo para ser o responsável pelo próximo jogo da saga a vontade do diretor de se redimir era tão grande que o próprio chegou a dizer que caso o jogo fracassasse como seu antecessor ele pediria demissão da capcom isso só para vocês verem a importância que ele deu para esse trabalho para nossa alegria a capcom disse sim a empresa atendeu os pedidos de sumo que logo começou a juntar a sua equipe para desenvolver deve um may cry 3 com isso diretor optou por seguir a filosofia principal do o desenvolvimento do jogo original da saga trazendo de volta um formato que faria os jogadores serem obrigados a enfrentar inimigos a curta distância o dano das armas de fogo de dante foi drasticamente reduzido e os cenários espaçosos e vazios de deve make right 2 foram jogados no lixo trazendo um jogo mais apertado e claustrofóbico de volta o jogo também contaria com captura de movimentos para tornar as ações dos personagens mais orgânicas nas cutscenes o que funcionou muito bem mas a gente volta nisso daqui a pouco porque agora é hora do despertar de dante e a personalidade de dante foi resgatada principalmente pelo fato de deve o make right 3 se passar anos antes do primeiro jogo da saga com o personagem principal possuindo 19 anos de idade no game então dance awakening contou com o dante mais arrogante de toda a saga com o personagem sendo bem-falante tirando o sarro dos inimigos e até mesmo dos grandes chefes para isso a capcom contratou o ator e ben langton para dar vida a dante na captura de movimentos a decisão pode ser considerada um dos maiores acertos da empresa em toda a saga deve um may cry a equipe de produção do jogo passou toda a ideia do personagem de dante para lankton mas o ator achava o personagem confuso demais e optou por criar o seu próprio dante a partir das ideias que os produtores passaram para ele ou seja o ator é um dos grandes responsáveis pelo próprio dante como personagem tendo adicionado seus próprios traços a ele algo que não é novidade na história dos videogames já que tem que bem sabemos que o nosso icônico mário teve traços e características da sua personalidade cedidas pelo seu dublador charles martinet por seguir a filosofia do primeiro jogo da saga deve um may cry 3 teve um grande foco em seu novo sistema de batalha que ao mesmo tempo lembrava deve um may cry original mas também trazia algumas novidades o novo formato faria com que o embate fosse o mais mais bem aceito possível trazendo de volta o estilo de dante e um arsenal amplificado o maior da série até então outra coisa que mudou no game foi a sua dificuldade para agradar mais o público japonês os desenvolvedores haviam tornado deve um may cry 2 mais fácil que o primeiro jogo o que incomodou grande parcela dos jogadores especialmente os ocidentais assim os produtores optaram por pregar uma peça nos outros jogadores fazendo com que o modo difícil na edição japonesa fosse o modo normal na versão norte-americana e europeia e por falar em mudanças muitas pessoas renomadas participaram do desenvolvimento de deve um may cry 3 dentre elas Kazuma Kaneko responsável por criar do zero as formas de deve o tráger de Dante e seu irmão verde ou na época Kaneko já era conhecido por seu trabalho na saga Shin Megami Tensei e também na série Persona seguindo na parte artística do jogo tivemos o retorno de Tetsuya Shibata como responsável pela trilha sonora do game o compositor havia trabalhado no segundo jogo da saga e entre seu trabalho em Devil May Cry 2 e Dante's Awakening Shibata também participou das equipes de Resident Evil Outbreak e de Monster Hunter mas outros nomes tão importantes quanto o próprio Hideaka Itzuno diretor do jogo foram seus escritores Bingo Morihashi e Takayashi Nagihara nesse ponto do tempo Morihashi havia participado de Shin Megami Tensei 3 e tinha feito um papel menor em Devil May Cry 2 enquanto isso e a Nagihara tinha feito parte das equipes de Resident Evil Outbreak e outros títulos como Metal Gear Solid The Twin Snakes e Xenosaga Episódio 2 com tanto talento e determinação envolvidos na criação do game era quase certo que o resultado final de Devil May Cry 3 seria algo que marcaria a sua época e com certeza marcaria a carreira de Itzuno afinal sua carreira estava em jogo o lançamento e de recepção após toda a modificação e foco da equipe de desenvolvimento Devil May Cry 3 Dante's Awakening foi lançado oficialmente ao público no dia 17 de fevereiro de 2005 o jogo foi muito bem recebido pelos portais especializados graças a seu retorno às origens da saga as eliminações dos erros do jogo anterior foram bastante aplaudidas em análises diversas assim como a história entre Dante e Virgil a uma enorme personalização e a jogabilidade evoluída e complexa para a época a primeira sensação foi que Itzuno e a equipe de desenvolvimento realmente ouviram os fãs e conseguiram atender as principais reclamações de seu antecessor muitos fãs consideram Devil May Cry 3 o melhor jogo da saga porém uma coisa afetou muito as vendas do jogo o seu antecessor Devil May Cry 2 por conta dos problemas do segundo jogo da série muitos dos fãs e jogadores em geral optaram por abandonar a franquia achando que ela havia se perdido isso fez com que Devil May Cry 3 Dante's Awakening se tornasse o jogo menos vendido de toda a franquia Devil May Cry o que realmente comprova o que sempre dizemos nem sempre a qualidade de um jogo está associado às suas vendas o número de vendas em si não foi tão ruim com um milhão e 300 mil cópias mas o número não era o que a Capcom estava esperando que disponibilizou uma special edition do jogo um ano após o seu lançamento a edição especial de Devil May Cry 3 foi muito elogiado nas análises principalmente por conta de reequilibrar a dificuldade do game sendo menos frustrante para seus jogadores especialmente aos reclamões outra adição que a nova versão tornou disponível foi a adição de um modo sobrevivência chamado Blur e pelas o modo possuía incrível 10 mil níveis onde o final seria uma batalha extremamente difícil contra verde além dessas adições a special edição também trouxe o próprio verde ou como personagem jogável em Devil May Cry 3 o irmão de Dante trazia uma jogabilidade totalmente diferente para o game com golpes e Arsenal próprio mas o modo sofreu algumas críticas pela falta de cutscenes e chefes relacionados à campanha de Dante com a edição especial sendo disponibilizada o jogo chegou a vender mais de um milhão de cópias totalizando 2 milhões e 300 mil cópias isso no Playstation 2 pois no mesmo ano em que a edição especial foi lançada Devil May Cry 3 também foi lançado para os PCs o porte para os computadores foi muito criticado e principalmente por ser incrivelmente inferior se comparado à versão de Playstation 2 os controles do game e os constantes bugs deixaram a jogabilidade bem travada deixando jogadores de PC com bastante raiva o legado de Devil May Cry 3 e a saga Devil May Cry conquistou fãs por todo o mundo o que garantiu que a história de Dante e Virgil tivesse uma sequência até os dias de hoje os três primeiros jogos chegaram a receber novas versões para novos consoles conforme eles fossem sendo lançados a Devil May Cry HD collection foi lançado originalmente em 22 de março de 2012 tornando os títulos disponíveis para Playstation 3 e Xbox 360 além claro de suas melhorias gráficas e por conta da fama da franquia HD collection foi relançada anos depois em 2018 para Playstation 4 Xbox One e PC dessa vez o jogo estava em full HD além de de algumas pequenas alterações após isso a Nintendo fez questão de lançar trilogia original no Nintendo Switch em 2019 a Big N lançou as versões de Devil May Cry 1 e 2 em seu console meses depois a Capcom publicou Devil May Cry Triple Pack além dos primeiros dois jogos da saga trazia a edição especial de Devil May Cry 3 para o Nintendo Switch além de várias versões da trilogia original e o game seguiu em frente com mais dois jogos canônicos e uma tentativa de reboot entre eles jogo esse que foi produzido por uma terceira empresa a Ninja Theory atualmente o título mais recente da saga é o quinto jogo que traz Dante adulto e mais maduro além de personagens que foram criados no quarto jogo como já foi citado aqui Devil May Cry influenciou toda uma geração de hack and slash com suas mecânicas e estilos únicos grandes franquias surgiram sobre a inspiração da história de Dante que chegam a ser carro-chefes de consoles atuais como toda a mitologia de Kratos nos consoles Playstation mas eu quero saber de você com a sua história com Devil May Cry 3 eu tô muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu escreve nos comentários Virgil o nome do irmão do Dante ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitori Sui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo inclusive tá saindo cada papo por lá que eu tô até abismado e no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão então me segue lá arroba Vitori Sui no Instagram e no Twitter eu sou isso e obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais